Música Circe Klingert e Tiana Akla foram as pessoas convidadas do aula aberta em março e falaram sobre a importância da capa e da encadernação dos livros e da questão da materialidade e da função paratextual da capa. Além disso, trouxeram alguns projetos realizados no ateliê que dirigem para que o público pudesse ter a experiência de ver e pegar livros muito especiais. Foram diversos modelos, capa dura, broxura, grande, pequena, colorido ou não, com texto ou sem texto. O encontro foi uma experiência sensorial e enriquecedora. Música